E aí galera, beleza? Aqui é o Bolinho trazendo mais um simulador muito, mas muito bizarro para vocês, eu gostei muito, eu joguei bem pouco só para testar ele, e vamos descobrir o que tem que fazer mais nele aí, quem está aqui comigo é o... Eu sou o KGames, fala aí pessoal, o KGames trazendo mais um simulador bizarro para vocês aí na série do Bolinho de Simuladores bizarro. É, e o simulador que eu estou trazendo aqui se chama Gorilla Simulator, já dá para imaginar o que é, né? É, você controla uma cabra, e eu já apertei play, ele dá um bugzinho mesmo para começar, eu tomei um susto na primeira vez, aí ó. É, você é um gorila. Eu sou um gorila, junto com outros gorilas. É, que spawna, eu spawna o barril, os dízimos, que explodem, e tem uns macacão louco aqui ó. Já vai intimando ele já. É, eu posso dar uns pulão louco, a minha bunda pelada, vai dar um cheio de cabelo. E eu posso soltar uns galhos verdes aí. Será que eu subo em árvore, cara? Ah, não. Não. Ah. Mas não é só isso também, no jogo tem uma cidade, um pouco além da sua fronteira. É. Tem flores também. Flores lindas, porque eu posso explodir. É muito estranho isso aí. É, tipo, você é um gorila e você faz o que você quiser. E outra coisa que eu descobri também é que você pode grudar no barril e ser lançado longe. É muito abrugado. Olha lá, eu voei 10 mil metros e posso peidar aqui ó, aí ó. E tem humanos no jogo. E você pode transformar esses humanos em gorilas. É, quando eles tocam no barril, eles se transformam em gorilas. E aí eles começam a lançar mais barris. E eles têm medo dos gorilas. Normal, né? É, um gorila só tá tendo em pé, tipo, né? Em pé. Explora a cidade aí, cara. Vê o que tem pela cidade. Baleia, nós vamos explorar a cidade e ver se tem alguma coisa legal aí pra gente gorilar. E se eu tocar nos outros gorilas, eles podem voar. É. Tentou subir nas casas, sei lá. Cara, é muito cabuloso. É muito da hora, mano. Esse jogo é goriloso, cara. Isso aí. Ó o barrisinho andando pela cidade. É, tipo... É como se fosse um outro simulator. É, um pouco menos... Graficoso. É. E agora eu tô bugado no chão. Aí. Aí. Tem que entrar lá dentro, lá onde o gorilão entrou? Ele tá explodindo tudo, Lico? Tô tentando. Como é que ele entrou aí, velho? Não sei. Acho que foi bom. Foi. Cara, não tem mais nada que fazer além de você explodir as pessoas. Se explodir, né? Quer se chamar todo mundo em macaco? É. Todo mundo em macaco. Olha, lá isso aí mostra a pontuação. Humanos mortos 9, gorilas mortos 2, eu acho. Não, ele tá em número romano. Nossa, 10, sei lá, meio bugado. 11 e etc. Aí, morrendo 3 gorilas. Vamos, vamos, vamos. Vamos causar aí o terror desse time. Fazer da lag no PC igual. Nossa, lá. Caramba. Nossa, eu sou um gorila muito louco. Esse agarrão de alvo vai ser contra gorilas, tá ligado? É. Cara, é muito engraçado esse jogo, velho. Tô vir ali andando, mano. Nossa, eu voei 2 mil metros. Caiu. Eu nem sei onde que eu tô... Aí, aí morreu. Aí, morri. Aí, morreu. Nossa, lá, morri ósse nesse tempo, porque eu sou o Goku. Aí, ósse. Eu vou tentar me explodir e subir lá pra cima. Se explodisse. É. Que jogo bizarro, cara. Eu não tenho mais nada o que fazer além disso. Então é um simulador muito bizarro, cara. Ó, eu posso usar aqui longe. Mas é legal jogar, cara. Tipo, eu spawno do cabo, o galão de... Vai explodir, cara. Junto com meus peis. Dá pra passar o tempo com esse jogo, mas aí não é uma porcaria bizarro. Você se distrai. Tá, cara. E tem que descobrir só pra você bug de número. Caramba, aqui não tem humanos morrendo. É. Estamos ganhando. Que do mal. Intima, guri. Aí é um cara. Nossa, tô feio ele ver o gorila. Vê o que mais que dá pra você fazer, tipo, nas opções lá. Vamos ver. Dá pra você spawnar barris, humanos e spawnar um gorila morto. Beleza. Ah, eu virei um galão? Não sei. Tivei perto da mão, hein? Ó, eu tô spawnando um no barril. Spawnei gorila. Ah, tá. Espala pessoas. Ele anda bem sossegado. Spawnei um gorila morto. Olha que bugado, cara. Nossa. Eu não sei onde que eu tô. Eu venho a mil metros aí. Opa, spawnou um gorila morto. Eu tô bugado. Eu tô invisível. Isso é estranho, mas ó aqui. Beleza, o que mais eu posso fazer? R. Aperta R. Ele faz alguma coisa. Era só isso que a gente ia mostrar hoje, galera. Valeu pra assistir o vídeo desse simulador de gorila cabuloso. Foi mais o simulador que nós achou aí, estranho. E vão ter mais, spawnando um monte de gente e explodindo tudo. E se despedem, Cássia. Então é isso, pessoal. Se gostaram dos gorilas aí, se inscrevam que vai ter muitos gorilas no canal. E é isso. Tchau. Valeu por assistir e fui! Fui!